E aí, família! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje vai ser um dia muito incrível pra ela! Um dia de beleza! Com o doutor... não, é como que fala? O... Maquiador? Não. O cuidador de idosos. Ah, palhaço! Gente, hoje ela vai ter um encontro! Só vou ver um amigo. E eu decidi dar um jeito no trapo. Peraí, peraí! Peraí! Eu decidi dar um jeito nela! Nesse mulherão, dá uma voltinha! É mulher! Isso é recalque! A inveja mata! O que vem de baixo... Te atinge! É o seguinte, hoje ela vai ter um encontro... Gente, eu sou um amigo! Só um amigo, tá? É, eu sou um amigo, tá? É, amigo! Ah, tá! Eu falei o quê? Pode deixar, gente, que quando eu te ver com um boy maravilhoso, gostoso, vocês vão ser... Vocês não são o primeiro a saber não, que primeiro vai ter os fofoqueiros que vão ver. Vocês vão saber! Porque eu não vou esconder, não tem porquê esconder! Mas não é o momento certo ainda. Enfim, hoje eu vou dar um jeito nela, vou realçar a beleza que ela tem exterior, porque a interior eu não me mostra. E ela não vai ver o resultado, só vai ver quando eu terminar, vou escolher a roupa que ela vai usar. Vou dar um jeito no rosto dela. O rosto é um rosto, né? No cabelo, e enfim, ela vai ficar perfeita. Tô ficando com medo de Flávio. Já avisei vocês que vai dar merda, né? Vou vendar o olho dela e ela vai ver depois o resultado. Então é isso, família. Vai deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. E se você é novo ou nova, ele é o... Flávio. E eu sou a Flávia. E nós somos os irmãos Ceinho. Ai, meu Deus, eu tô sempre findo assim. Gente, é o seguinte, a gente vai tentar postar vídeo essa semana, a semana toda. E se tiver um bom feedback, a gente posta vídeo a partir de segunda, todos os dias, ao meio-dia. Então, vamos fazer o seguinte, deixe bastante like, assistam bastante, que se der, né? Se a gente ver que tá rendendo bastante, a gente vai começar a postar vídeo todo dia. Os vagabundo vão começar a trabalhar mais. Gente, então é isso, vamos lá. Vou botar ela aqui sentada, ela já vai estar com o olho vendado. E eu vou ver por onde que eu começo. Dá um jeito no basculho. Dá licença, você veio do bicho. Mas não perca o basculho. Cala a foca, cala a foca. Olha a carinha, olha esse basculho. Olha, tô com autoestima ótima. Vambora logo pro vídeo, que a gente enrola muito. Puxa a vinheta. Olha o suvacão preto. Passa um bicarbonato. Gente, já voltamos. Gente, aqui está a venda e eu já vou vendar ela pra ela não ver o resultado. Mas pode confiar que você vai ficar perfeita. Tô confiando, Flávio. Tô, ó, pra caramba, a confiança. Flávio, não aperta. Assim, você tá botando só aqui no meu olho, é aqui, assim, no rosto. Não, mas esse pano aqui é fino. Passou a vaca. Para lá, segura a porra desse cabelo. Tá martigando alguma coisa, Flávio? Tô engolindo saliva, gente. Olha só, ele tá apertando meu olho. Espera que eu vou endireitar, Tito, que eu te deixo cego, hein. Flávio, você tá loucão, tá no olho, você tá apertando meu olho. Ainda vou sair feio, então que você vai me deixar feio, quer me deixar vesga. Ainda tem que ver sua cara depois que eu vou ter que usar a maquiagem. Eu gosto muito de maquiagem. Ó, aí eu tô igual uma fantasma, calma aí. Ó, ela já tá posicionada. Vamos começar com a arte. Vamos começar escolhendo as roupas. Ela vai poder escolher qual ela quer usar. Eu vou falar esquerda ou direita e ela vai escolher. Ah, meu tênis tá ali em cima. Vai ficar igual uma palhaça, vai jogar bola. Não, eu gosto de sair de tela. Olha, tô tirando beleca do nariz, ó. Gente, então a primeira coisa que ela vai poder escolher são a sandália ou o sapato que ela vai querer. Aqui temos a... E aqui o... Aqui o e aqui a... A e a... Temos ois calçados. Qual você vai escolher? Esquerda ou direita? Qual que é a esquerda? É essa? Esquerda, direita... Direita, direita e esquerda. Esquerda, direita e esquerda? É. Eu quero aqui. Arrasou! Arrasou! Mas caltona! Essa... Ih, não vai sair de salto alto, Didi? Gente, agora vamos escolher a parte de cima pra tampar a churréia. A churréia em cima? Em cima é o peito. Embaixo dos peitos. Ui, cuspiu na minha boca! Vai pra... Fala longe. Aqui, ó... Temos essa opção que é uma coisa bem casual, bem modinha que ela já tá acostumada a jogar. E aqui, ó... Temos uma novidade que ela vai poder estrear e vai ficar linda. Ó, como naquela hora eu escolhi esse lado, agora eu vou escolher esse. Certeza? É ruim? Arrebentou, já foi. Mas é ruim. Não é não, vai ficar bonito. Você tá rindo, cara. Para as escolhas. Eu não vou, hein? Vamos agora escolher a blusa. Gente, mas ele tá cuspindo muito. Tô apando. Gente, temos aqui duas opções de blusa. Uma que tá usando bastante. Tá usando bastante. Com certeza ela vai ficar bonita. E aqui, ó... Tem essa aqui. Mais noite. Mais isso. Mais tchan. Mas enfim, qual você quer? Essa. Certeza? Ai, não sei. Você fala assim... Cuidado. Essa. Por enquanto, ó... Tá combinando bastante a escolha de cima e de baixo. Que ela escolheu, ó... Aprovadíssimo. Acho que vai ser esse seu look. Ou vou ver se você tem algum apetrecho aqui para equipar. Vou ver aqui e já volto. Gente, aqui, ó... Tem dois... É equipamento. Ó. Aqui, gente, tem dois negócios para ela usar. Eu esqueci, é como que fala. É como que fala. Equipamento não. É ajuntamento, acessórios. Dois acessórios para ela usar. Qual você escolhe? Esquerda ou direita? Esse. Você tá trocando de mão que eu escutei. É bacana. É esse? É. Certeza? Absoluta. Cuidado. Pra você ter trocado a mão dali é ruim. Eu quero ver. Eu posso ter trocado. Você não viu. Eu escutei o barulho. Então tá. Ela escolheu esse. E assim finalizamos o look dela. Vamos agora partir pra cá. Porque um rosto é um rosto. Vamos de reboco. Olha, mãe. Minha cara de maquiagem, não. Eu não gosto, não. 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 Eu gosto só de lápis de olho, rímel, base e batom. E não batom forte. me deixar igual um... Ó. Agora eu vou ter que tirar a venda. Então, por favor, não olhe, hein. Fica de olho fechado. Gente, vou começar por isso aqui, ó. O pincelzinho tá ali dentro. Não vai no dedo, não. Vai quebrar meu batom, desgraça. Não sabe passar, não. Rácio, ela me dá outro batom. Pá de olhadão, cair. Eu não tô olhando, não. Fecha a boca, tia. Dá um tapé as mãos aí. Eu tô fazendo um pouquinho mais pra baixo pra deixar você com o bocão. Tá me sujando. Calma. Calma. Você tá amassando. Calma. Cala a boca. Cala a boca. Pra você tá amassando meu batom. Não tô. Não tô. Ó o bocão desgraçado. Tá cuspindo. Bicha feia. Ai. Tá chovendo. Bicha feia olhando de perto. Para aí, Tita. Eu não tô olhando, não. Tô com o olho fechado. Sai se eu olhar meu batom. Eu vou matar você, Fra. Cala a boca, Tita. Gente, o celular parou de gravar. Mas temos aqui, ó, uma boca bem boca mesmo. Ó, um blushzinho bem rosa. Uma sobrancelha bem... Cheguei. E aqui, ó, o olho. Eu fiz bem uma pegada moda contemporânea. Cara. Agora eu vou fazer o cabelo e vou vendar ela pra ela não ver. Aí eu já volto com vocês. Ela tá puxando. Tá puxando. Calma aí, Tita. Calma aí. Olha, uma nova mulher. Uma nova mulher. Tita, você tá com uma pegada bem noiva. Tô com... Olha, chega pra frente, sem abrir o olho. Olha. Olha aqui, ó, a pegada com o aqui embaixo. Eu vou te matar, Fra. Calma. Tô horrível, quer ser? Calma. Eu vou vendar ela de novo. Como que eu vou pôr a roupa vendada? Eu vou levar ela pro banheiro. Gente, eu vou levar ela até a porta do banheiro, onde não tem espelho. Ah, mas aí você vai ver a roupa. Aí ela vai... Ela vai lá no banheiro. Ela vai mudar a roupa e já voltamos com vocês. Uma nova mulher pronta pra um embate. Desse jeito, conquista qualquer um. Vem comigo. Gente, então, ficou uma pegada... Que demônio. Bicha feia. Gente, ficou uma pegada bem carnaval. Uma pegada K-pop. Como eu posso dizer? Uma pegada baloneia. Uma pegada country. Eu vou dar pra vocês um foco de cima até embaixo. Começamos por aqui, ó. Por esse tênis de peseira. Aí subimos. Temos esse joelho bem feito. Temos essa aí, ó. Essa saia. Temos essa brusa. E temos esse rosto. Porque um rosto... É um rosto. Porque o que sustenta a beleza é a... Cara! E ela ficou assim, ó. Preparada pra se ver? Gente, então chegou a hora tão esperada da revelação. Pra ver se ela vai querer ou não participar do Esquadrão da Moda na segunda vez. Na parte 9. Abre o olho em câmera lenta. Tá perto do celular? Tá aqui? Tá. Um, dois, três e... Ficou legal, Tieta. Meu Deus! Que merda é essa, Flávio? Ficou legal, gente. Ficou você real. Só a sua cara. Gente! Meu Deus! Olha a minha... Meu Deus! Olha o sapatinho que ela escolheu. Você viu o sapatinho? Ela viu o sapato que ela teve que ela se vestiu. Que eu não ia vestir ela. Olha aqui! Olha o sapato. Olha. Tá um look bem carnaval, Tieta. Tá carnavalesco. Foi sua própria escolha. O que eu vou fazer? Gente! Você vai ter que ir assim. Vai passar de palhaço. Gente! Isso daqui é a saia da festa fantasia. Eu tô de... Ui! Eu vou focar. Eu vou focar. Gente! Eu tô com short. Tá um penteado bem, ó. É casamento. Tá vendo? Meu Deus do céu! Olha o que fraco fez comigo. Nunca mais... Gente! Olha a minha cara de longe! Quem vai querer sair comigo assim? Tá bonita, Tieta. Só falando assim. Bota um saco plástico na cara dela. Eles gostam do interior. Não, fraco. Não. Não. Gente! Misericórdia. Neiva do céu. Neiva do céu. Tô até caindo. Não. A saia eu gostei. Eu só usei ela na festa. Você saiu com o negócio desse na rua e o outro até te batia, Tieta. Mas tá legal, Tieta. Tá bem você. Não tô. Olha isso, fraco. Tá assim, gente. Olha a cara, cara. Tá me assustando. Cadê ela? Você também tá regalhando essa cara assim altã, grandona. Minha assombrancelha tá aqui. Vou ter que ir lá mostrar, papai. Tô tentando, tentando, tentando. É o poder. É o poder. Eu vou chamar ele. Olha o que eu fiz com ela. Pra ela sair mais tarde. Tá tudo bom? Tá. Olha a coisa. Você vai sair assim, mano? Olha a minha cara. Você vai sair assim, mano? Você acha que eu sou louca de sair assim? Quem vai querer sair comigo assim? Uma porção. Ah, uma porção. Uma porção de bicho. Olha o sapatinho. Foca. Foca. E assim finalizamos esse vídeo com o look pronto pra ela ir pro date dela. Coração, eu tô chegando. Tá amarrada. É mentira, hein? Jamais eu vou sair assim. Gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente tentou trazer um vídeo diferente pra vocês. Se vocês gostaram. Deixem aí nos comentários. Que eu posso fazer o parte 2 com o Pravi. Vai fazer o quê? Ah, eu posso botar roupa de mulher. Se você escolher roupa de mulher, você vai se vestir de mulher. Com direita peruca. Gente, então é isso. Deixa muito, muito like se vocês quiserem mais vídeos assim. Lembrando que a gente vai tentar postar vídeo todo dia, ao meio dia. Então se você já tá inscrito aí no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E a gente sabe que vocês estavam querendo mais vídeos com frequência. Então chegou a hora. Então se der certo, a gente vai postar direto vídeo todo dia. Então já deixa muito, muito like. E manda o canal pra todo mundo, que a gente tá quase batendo 10 mil inscritos. Então é isso. É isso, família. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Nosso Instagram tá aqui na descrição. Um beijinho da Filó. Tchau.